Toda sexta-feira tem produto orgânico e fresquinho chegando no Departamento de Nutrição da UFPR. A iniciativa faz parte do projeto de extensão Alimente-se, Produção e Consumo Consciente e Solidário, que conta com a ação Cestas Solidárias. O projeto propõe uma relação entre agricultores e grupos de consumo. O grupo de consumo daqui se chama Alimente Saúde e a gente constitui um grupo de consumo vinculado ao projeto Cestas Solidárias, que é coordenado pelo CPRA, que é o Centro Paranaense de Referência em Agricologia. E o grupo de consumo funciona como uma estratégia de aproximar entre quem produz e quem consome para ter o acesso a uma alimentação de qualidade saudável, agroecológica. Essa alimentação saudável proposta pelo projeto está dentro das sacolas ecológicas irreutilizáveis. Os produtos orgânicos recebidos aqui na UFPR são folhas, legumes, verduras e frutas que vêm direto do sítio da Dona Zenóbia e do Seu Valdivino, que fica na região de Mandirituba, no Paraná. Primeiro, tivemos cursos para produzir alimentos saudáveis, orgânicos e respeitar a natureza e os detalhes que a agroecologia exige. E a partir daí começamos a plantar e fomos convidados a participar desse projeto pelo pessoal da universidade e também outros órgãos aí. E a partir daí começou a desenvolver um trabalho bem tranquilo, porque a gente sabe, até com bastante carinho, porque sabe o que a gente planta e a gente vende. As cestas contêm oito itens diferentes, sendo uma fruta, um tempero, dois legumes, três leguminosas e uma raiz. Então a gente sempre procura alternar esses produtos, diversificar durante a semana, durante o mês, para não repetir muito os mesmos produtos. E esses produtos vão direto para a mesa dos consumidores que participam desse projeto de extensão. E o CPRA junto com o projeto de extensão aqui da universidade constituiu esse grupo e a gente aderiu à proposta, já conhecia e passou a aderir à proposta, porque para a gente, para a minha família em especial, é bastante interessante. Nós somos em cinco na minha casa, eu, meu companheiro, meu marido e três filhos. Então a possibilidade de ter um alimento livre de qualquer contaminante, de qualquer resíduo, é bastante atrativo, bastante interessante. E porque essa proposta tem um aspecto até mais amplo, que vai para além da saúde do consumidor e da consumidora. Que é a saúde também de quem está produzindo esse alimento. A gente sabe que hoje no Paraná existem mais de 1.300 casos de contaminação de produtores e de produtoras por agrotóxico. Então a possibilidade de você consumir um alimento que, de uma certa maneira, ele é limpo, ele não agride, ele respeita o meio ambiente, a natureza. É bastante interessante.